Ele é maior que a Terra, maior que o Universo em sua expansão Ele é maior que os astros, maior que o Sol em sua dimensão Se o mar está em revolta, ao ouvir sua voz tem que se acalmar Se Ele fala a Terra treme, se fala com o crente, Ele tem que chorar Ele é maior que a tua angústia, Ele é maior que o teu sofrimento Ele é maior, Ele é bem maior, Ele é o Poderoso, Ele é Jeová Ele é maior que a tua tristeza, Ele é maior, Ele é só grandeza Maior que as forças que existem na Terra, só Ele é Deus, não há outro jamais Ele abriu o mar vermelho, pra que o seu povo pudesse passar Então mostrou aos egípcios, que Ele tem poder, quando fechou o mar Ele levanta o homem, do charco de lodo e traz para cá Ele derruba o homem, que pensa ser grande, Ele vai chorar Ele é maior que a tua angústia, Ele é maior que o teu sofrimento Ele é maior, Ele é bem maior, Ele é o Poderoso, Ele é Jeová Ele é maior que a tua tristeza, Ele é maior, Ele é só grandeza Maior que as forças que existem na Terra, só Ele é Deus, não há outro jamais Quai, seu app de vídeos curtos